Todos os mundos juntos no Rivoli. No dia em que comemorou 83 anos, o Rivoli abriu-se à cidade. Durante 15 horas seguidas, assistimos a uma vasta programação para todos, que incluía poesia, teatro e até cabaré. Um dos momentos marcantes do dia foi a apresentação da exposição A Medida do Ocidente. É uma exposição de fotografias do Giovanni Ciaramonte e de desenhos do Álvaro Siza. Quer nos desenhos do Álvaro Siza, quer nas fotografias do Ciaramonte, há uma perspectiva comum, que é esta ideia do Ocidente. De um Ocidente que nasceu na Grécia, em Roma, e que depois se expandiu, e que é um Ocidente que, de certa forma, lançou a ideia de democracia. Em tempos um pouco conturbados, em que parecem renascer alguns conflitos, Ocidente, Oriente, era importante que no mesmo dia, e justamente no dia de aniversário, que é um dia celebratório, pudéssemos ter simultaneamente o Ocidente, a sua medida, mas também a medida do Oriente, através do espetáculo que vamos ter às nove e meia, que se chama Tarab, que é de uma companhia suíça, 7372, mas que é um programa de inspiração árabe. Portanto, é um dia em que o teatro se abre durante 15 horas, continuamente, sem parar, à cidade, confirmando o seu papel de equipamento cultural central, numa cidade que é ela própria, um grande equipamento cultural. procuramos o que há de associável entre a pesquisa dele, através da fotografia e a minha, que começou por ser por razões de trabalho, fixar determinados ambientes, nos sítios onde trabalhava, mas que depois passou a ser uma atividade autónoma. O teatro é, seguramente, com a colonna, o fundamento do occidente. O teatro é, seguramente, com a colonna, o fundamento do occidente. O fundamento da figura da cidade, da vida e da democrazia. Então, eu agradeço a cidade de Porto, ao arquiteto Alvaro Siza, por esta grande oportunidade. A CIDADE NO BRASIL